Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal meu nome é Tomás Vasquez e com você hoje o controle combo box pelo menos um dos usos dele que é um controle que por mais simples que ele pareça ele realmente é poderoso e com poder com poder ver grandes responsabilidades o fato é que quando você vai manipular o combo box ele é tão cheio de propriedades que você às vezes se confunde de como você deve fazer para executar determinadas operações e eu vou construir um formular aqui de zero para mostrar uma dúvida que apareceu no fórum que perguntava como é que eu faço para selecionar um item específico dentro do dentro de um combo box supondo que o item já estivesse lá então vou começar criando um formulário do zero certo vou alimentar esse formulário com um combo box aqui é você que eu quero vou aumentar esse cara muito simples de ser colocado aqui não vou alterar nomes para efeitos de simplicidade um clique duplo eu não quero clique eu quero iniciar lá isso ou seja o que que vai executar quando o fome tiver abrindo essa primeira coisa que executa quando o fome abre e eu vou colocar um código aqui para preencher esse combo box alguma coisa eu sempre gosto de fazer como exemplo eu vou correr para deixar o vídeo bem simples aqui pessoal eu vou colocar isso no combo box com o box com o box com o bb a que me dá o nome do mês com base no índice dele utilizando e claro eu vou colocar isso no combo box com o bb a que se eu pego isso do jeito que ele está rodo no initialize sem ter mexido absolutamente nada nesse combo box o resultado que eu tenho esse daqui ó todos os meses adicionado aí certo um jeito simples de você fazer testes dentro do combo box com sete dados sem termos de trabalho bacana agora como é que eu defino um item a ser selecionado dentro do combo box o combo box ele trabalha como se fosse um array ah mas como assim se você pegar um array no bb a vou escrever uma representação dele aqui vou precisar provavelmente eu vou usar o próprio código aqui exibir código vou pegar um array no bb a por exemplo array com 12 posições que eu acabei de fazer aqui eu provavelmente terei o seguinte eu vou até usar o excel para isso acho que é mais fácil vamos usar o poder das listas no excel para fazer um auto preenchimento já vão entender o que eu tô fazendo aqui e janeiro a dezembro se isso daqui foram forem os itens do como boxe tudo que está na coluna b forem os itens de texto que estão no combo box numa questão de índice vai ser o seguinte 012 de novo vou usar o preenchimento preencher série do vba para mostrar olha o que está no índice 0 é janeiro 21 é fevereiro 22 março conforme eu tinha colocado lá e esse primeiro aqui sendo representado como o ui ou seja nada selecionado no combo box ele é representado pelo índice menos um e isso pode ser manipulado através de uma propriedade chamada list index se eu uso esse cara para selecionar dessa forma eu provavelmente teria o resultado que eu quero se eu quiser selecionar um item específico sem precisar mencionar o texto porque às vezes você não sabe qual é o texto que está lá porque isso vem de uma fonte externa por exemplo às vezes a manipulação do combo box exige que você trabalhe dessa forma então o resultado vai ser mais ou menos o seguinte para facilitar nossa vida eu vou lá no user form eu vou colocar um text box e nesse text box eu vou digitar o índice que eu quero para o meu combo box para definir a seleção dele eu vou colocar um botão aqui para executar essa ação eu vou mudar só o caption dessa desse botão para gente não ficar louco que é setar índice auto descritivo certo text box está com text box 1 vou simplificar não vou mudar nome de absolutamente nada clique duplo no botão para gerar o evento e combo box ponto list index que eu tinha comentado para vocês se você digitar um texto lá que não é um número isso vai falhar mas eu não estou aqui para resolver erros estou aqui para tentar mostrar para você que tem um jeito fácil de você definir isso sem você precisar ter muito trabalho se isso é o que eu quero então basta que eu execute como havia falado eu posso vir aqui selecionar na mão mas não agora eu quero que o item 1 seja selecionado em fevereiro que como a gente viu aqui na nossa planilha de excel aqui esquerda é o item é o segundo item dentro do combo box que eu consegui fazer a manipulação porque eu tenho acesso a pelo menos essa propriedade que me define o que precisa estar selecionado 9 vai setar provavelmente outubro elas é basicamente isso que eu tenho e para minha surpresa menos um o que eu digitei no combo box é menos um no text box setar índice é nada é assim que eu limpo basicamente a seleção de um combo box quando eu quero dizer não selecione nada é um jeito de manipular como box se você quiser manipular de uma outra forma você tem que definir o item de texto ou a realista de itens achar o que você quer criar um índice como esse que está aqui esquerda uma referência para que você consiga dizer como box selecione esse item instalar ok e às vezes manipular via texto porque muita gente usa o propriedade text do combo box para definir o item selecionado é um falso positivo porque se o combo box ele tiver se você digitar alguma coisa aqui que não está no combo box ele aceita se você não configurar direito esse item esse que teste por exemplo ele não é parte da lista válida dos itens de combo box mas o combo box não está reclamando então se você não configurar ele para não aceitar esse tipo de coisa você vai ter um falso positivo se você usar propriedade velho ou text para definir o item selecionado do combo box que é o que eu tenho visto muitas pessoas fazerem basicamente fazendo isso aqui uma box ponto text ou velho é igual alguma coisa que você selecionou se você não configurou o combo box para não aceitar nada que não tiver na lista é uma propriedade que você certa nele a gente pode conversar em um outro vídeo vai ser um falso positivo você não vai ter um item válido selecionado no seu combo box ok simples rápido era o que eu queria mostrar para você que está assistindo esse vídeo para você saber como é que funciona e como é que você tem uma melhor forma de manipulação dos itens que fazem parte do seu combo box desculpa se eu estou falando rápido mas a ideia é deixar o vídeo bem dinâmico e direto ao ponto curte se você tiver gostado do vídeo e para dar um apoio para o canal se inscreve porque tem bastante novidade vindo eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí